E aí galera, beleza? Bom dia! Bom dia, galera! Depois de mais de 24 horas de folga aí, né? Demos uma folga pra vocês e descansamos também um pouco ali. A gente permaneceu até hoje de manhã, hoje é sábado, dia 28 de agosto, perdão? 28 de agosto de 2021, 9 horas e 17 minutos agora. Temperatura aí bem amena, 21 graus. A gente tá aqui na Rio Bahia, mais precisamente passando aqui pelo município de Divino, né? Acabamos de passar o limite de município ali, Orizânia, e estamos no município de Divino, né? Eu não lembro se passa próximo da cidade ou não. Não lembro se a BR corta ali, né? Por meio da cidade. Mas em todo caso, essa região aqui pertence a Divino, Minas Gerais. Na Rio Bahia, a gente chegou na quinta-feira, ali, né? A gente tava em São João do Manhuaçu, lá no Posto Nazarão. Chegamos na quinta-feira e resolvemos ficar por ali, né? Descansando um pouco e não adiantava pegar e sair rodando aí, simplesmente por rodar. Ainda estamos com bastante tempo, né? Pra chegar no Rio de Janeiro, já que a gente não conseguiu chegar pra descarregar na sexta-feira. Tô mão tá quente. Quer que eu ligue um pouco o ar? Quer. Tá bom ar aqui. Deixa eu ver se vai melhorar aí. Aí ficamos por lá, fazendo hora, né? É... Um posto... Bom, um chuveiro bom. Vocês viram lá, né? A gente mostrou no vídeo pra vocês lá. E ficamos por lá. Ontem, a gente saiu pra fazer uma caminhada ali. Tentamos, né? Nossa! A gente foi ali do posto até lá dentro da cidade, lá de São João do Manhuaçu. Vamos lá pra ela comprar umas linhas ali, né? Ela tava praticando... Tô aprendendo ainda. Crochê? Só sai... Só sai miniatura, só... Só sai miniatura, cestinho, não consigo fazer... Não, mas vai praticando... Tapete, eu queria aprender a fazer tapete. Vai praticando, daqui a pouco você... Você aprende aí. Aí fomos a pé lá, mas daí era longe, olha. Eu não quero exagerar, mas acho que deu o quê? Uns... Um quilômetro. Não, mais. Deu um quilômetro. Não, dá mais ali, mano. Acho que deu bem uns dois quilômetros, dois quilômetros e pouco lá, dali de onde a gente tava, até dentro da cidade lá. Alguém não aguentou voltar a pé? Ah, não. Tava muito calor, muito quente. Aí eu falei... Aí a gente pegou um... Aqui não é Uber, né? É, não. É outro lá. Daí a gente pegou um aplicativo lá. Tem um carro de... Tem aplicativo ali também, de transporte ali. Eu não sabia. Até guardei o número do rapaz lá, que atendeu a gente. Rafael, né? É, Rafael. Dá um abraço pro Rafael. Rafael, gente boa. Pessoal dali de... Pessoal todo. Rapaz, nossa, eu fico de cara, assim, sabe? Eu fico... Fico... O pessoal... Totalmente diferente de Curitibano. Trata a gente... Trata a gente muito bem, assim, o pessoal ali, sabe? O pessoal do posto... É... Lá onde a gente foi dentro da cidade, lá de São João do Manhã Sul, lá. Onde a gente foi comprar os negócios ali. A menina tratou a gente bem pra caramba. Ela é simbática. Entendeu? O povo bem hospitaleiro ali, o povo de São João do Manhã Sul, né? Como... No geral, né? A maioria dos lugares que a gente vai, o pessoal recebe bem a gente, né? Entendi. Aí ficamos por lá, né? Ficamos por lá. Descansamos bastante. Estamos indo aí devagarote, sem pressa. Só pra segunda-feira, lá no Rio de Janeiro. O que atrasou mesmo foi a saída lá, né? É. Na verdade, se a gente tivesse conseguido sair terça-feira de manhã, lá de Maceió, teria dado tempo, né? Mas, como diz o outro, né? A gente já falou um monte de vezes, né? Não adianta a gente fazer plano, né? A gente faz os nossos planos e coloca na mão do Criador. Se tiver que ser, vai ser. Se não... Enjoamos de ficar parado ali. E vamos... Vamos parar lá. Bom mesmo, né? Se estivesse em casa, né? Ficando parado em casa, daí é bom. Agora, ficar parado na estrada, aí... Amanhã é aniversário, meu amorzinho. Amanhã é aniversário do Vigilante Noturno. Vigilante Noturno. Tadinho. Mas vai... Primeira vez. Vai ficar pra dar um abraço nele na segunda-feira, ou sei lá, não sei... Não, segunda não. Terça ou quarta, né? Terça ou quarta. Depende do dia que eles descarregarem a gente ali. Levar o presente dele lá, o doce de Buriti, que ele pediu. Doce de Buriti e o Guaraná Jesus. Já ganhei, já compramos o presente dele. É. Galera, agora de manhã a gente saiu dali do posto de São João do Manhã Sul. E a gente viu uma cena bem triste. Muito. Né? Teve um acidente ali, próximo ali do... Uns 3, 4 quilômetros ali, depois que a gente saiu do posto. Posto Nazarão ali. E... Infelizmente, ali parece que o ocupante do veículo ali parece que veio a óbito, né? É... A gente não sabe, né? Tava coberto lá. A gente não sabe ali, né? Exatamente o que ocorreu. Porque, lógico, a gente não presenciou o acidente. Mas era tipo numa curva, né? Uma curva... Quem via em sentido contrário, como se estivesse fazendo uma curva pra direita, né? E quem tá indo nesse sentido, era tipo uma curvinha pra esquerda. E o carro veio e bateu de frente num caminhão ali. Ai, gente, esse ano... Que horrível que tava lá, né? É bem... Bem triste mesmo. Então, tipo assim... A gente não pode... Não dá nem pra julgar, né? Quem tá certo, quem tá errado. O que aconteceu, porque a gente não viu. Mas é uma coisa que a gente pode dizer, galera. Evitar entrar muito quente nas curvas. Tanto automóvel, né? Quanto caminhão. E também evitar o máximo que puder. O máximo, o máximo, o máximo mesmo. De fazer ultrapassagem em lugar sem visibilidade. Mesmo que o veículo que esteja na tua frente esteja te facilitando a ultrapassagem ali. Eu mesmo, né? Já fiz isso muitas vezes. E, sabe... E quando a gente vê essas coisas acontecerem, a gente acaba... Vendo que... O que vale a pena mesmo é ter um pouco de paciência. Ali, né? Verdade. Jamais, jamais ultrapassar em curva. É uma cena bem triste, né? A gente fica até... Fica chateado. Fica meio... Como diz o outro, né? Fica triste, né? Por essas coisas, né? Mas, infelizmente, infelizmente, isso são coisas que acontecem com frequência nas estradas aí, né? Ou por imprudência ou, às vezes, por falta de... Por imperícia, né? Imprudência, imperícia, sabe? Não dá pra dizer o que foi, mas... A gente tem que tomar todo cuidado aí. É, o volante tem que ter perigo constante. É, principalmente em ultrapassagens, né? Ultrapassagem, a gente, às vezes, acha que tá perdendo tempo, tá perdendo tempo atrás de um veículo ou outro. Mas... Você tá ganhando vida. É, com um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de paciência, logo dá uma brecha ali. Pega uma reta, um lugar com visibilidade ou uma terceira faixa. E daí... Dá pra fazer ultrapassagem. Né? Isso no caso de ultrapassagem, né? E... Velocidade também, né? Velocidade... Às vezes, entra muito quente numa curva. Acaba meio que... Se perdendo, invadindo a faixa contrária. E... E, às vezes, é aí que mora o perigo. Tá bom? Vamos se cuidar, galera. Trânsito. Galera, né? Bastante gente, né? Que comenta aí, né? Ah, tal dia eu vou estar indo viajar pra tal lugar. Vou estar indo pra outro aí. Todo cuidado. E sempre pergunta, né? Pra gente, né? Quais as condições, né? Das rodovias que a gente passa, né? Então, sempre quando a gente pode passar alguma informação, a gente passa. Mas quem vai fazer a viagem, a sua viagem... Lógico que a rodovia influencia bastante, né? A rodovia influencia bastante, tanto no... No desenrolar, né? Pra você fazer uma viagem com um pouco mais de... Como eu posso dizer assim... De... Um pouco mais rápida, né? Menos demorada, no caso. Mas o que vale mesmo, independente da situação da estrada, é a prudência e respeitar a sinalização, galera. Principalmente a sinalização horizontal ali. Vou fazer outra passagem na faixa pontinha. Gente! É... Tudo isso, né? Tudo... Quem tá saindo viaja a passeio, principalmente, né? Não precisa pressa, né? Tá passeando, né? Vai, para... Às vezes pega um caminhão ali, bem pesado mesmo. Alguma coisa... É normal, né? A pessoa ficar um pouco... Sei lá... Às vezes... Um pouco irritada ali. Mas eu aconselho, né? Se você ver que tá aquela fila baita, fila lá, relaxa. Para, toma um café, uma água. Daqui a pouco... Vai embora. O importante é começar a viagem bem e terminar bem, né? Como hoje é sábado, né? O movimento é bem menor, né? O movimento é... É menor aqui, né? Na BS116. Pelo menos nesse trecho aqui. É mais tranquilo aí, um pouco aí. Agora, sexta-feira e segunda-feira... O movimento é intenso, hein? Pode desligar um pouco? Pode. Desfriou? Desfriou. Região de... Bastante plantação de café, né? Vocês já conhecem, né? A gente já gravou outros... Os locais próximos aqui. Predomina aqui a plantação de café. Tá um dia meio preguiçoso, né? Meio... Meio nublado, assim. Ah, galera. Só lembrando. É... Ontem à noite. Vocês vão assistir esse vídeo antes do outro. Ontem à noite eu tirei um tempinho ali. Eu não sei se eu consegui explicar direito no... No áudio lá que eu gravei, né? Na verdade, eu gravei a tela do celular. Pra ir falando os nomes ali. Daí eu vou tirar só o áudio. A gravação na tela não, né? Vai... Vou captar só o áudio daquela gravação. E vou colocar num outro vídeo que eu vou gravar. E... E é um vídeo ali do... Pra mandar um salve aí. Pra... Pra uma galera que tinha pedido ali. Eu tirei o print. E aí ficou muito longo. Ficou quase 30 minutos ali. Não porque tinha tantos nomes, né? Tinha bastante nome, mas... Mas porque como eu tava lendo... Né? No celular ali. Gravando a tela pra captar o áudio depois. É... Então demorou bastante. Então eu... Só pra vocês saberem aí. Depois desse vídeo aqui. O outro vídeo que tiver. Vai ser um... Um vídeo onde eu só vou gravar. Um trecho assim. E depois vou colocar o áudio lá, tá bom? O áudio que eu vou extrair do outro vídeo. Só pra mandar um abraço pra galera que tá atrasado. E... Vou voltar a explicar agora aqui. Pra ficar um pouco mais... Mais claro aí. Eu vou... Gravar um vídeo aí. Mesmo que seja um vídeo curto. Exclusivo pra vocês deixarem... O nome pra... Pra mandar um salve em outro vídeo futuro. Tá bom? Então vocês fiquem ligeiro ali. Que no título do vídeo vai tá... E... Eu vou procurar escrever na descrição... Na descrição do vídeo também. Eu quase não uso a descrição dos vídeos. Mas nesse vídeo eu vou fazer. Pra explicar certinho. Como que vai funcionar ali pra... Pra eu mandar um salve futuro aí. Pra evitar de às vezes deixar uma pessoa ou outra, né? Então daí vai ser igual nos moldes anteriores aí. A galera que comentar no vídeo do salve. Receberá um salve. E quem não comentar, infelizmente... Eu não vou ficar captando em outros vídeos. Porque dá muito trabalho. Beleza? Posto isto. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai tá passando... O limite, né? De município aqui. É divino... Acho que é fervedouro, eu acho. Não sei se é fervedouro ou é miradouro que vem primeiro. Acho que é fervedouro. Está escalada. Tá com cãibra nos dedos dele? Tá fazendo um calinho já. É igual tocar violão, né? Violão enquanto não faz calo na ponta dos dedos. A pessoa diz que não consegue aprender a tocar. Então é uma hora que a gente vê um calão aqui. Já chegamos, já... Fervedouro, já chegamos não, né? Pelo menos tem a plaquinha aqui, fervedouro. Então a gente já deixou pra trás ali o município de divino. A gente não passa por dentro. Eu imaginei que a gente ia passar mais próximo, né? Porque a maioria dos municípios a gente passa na BR, né? E tem visão, né? De um lado ou do outro da BR, tem visão do município de divino. A gente não chega a avistar muito ali. Só passa no trecho rural, né? Dentro do município, mas não na cidade mesmo. Vamos gravar até a passagem de fervedouro aqui. Lembra que nós dormimos nesse posto aqui? Sim. É verdade. Lembra? É bom também de ficar aí. É. Como que é o nome do posto? É o... Xodózão. Xodózão. A gente tava com o bitrem, não? Não, a gente tava com a carretinha. A gente tava com a carretinha? Uhum. São tantas viagens que às vezes até me perco com qual carretas. Tá com carretas? Carretinha, bitrem, sei lá. Carangola. Carangola é essa saída à direita, à esquerda aqui, ó. Sai à direita e atravessa a pista aqui. Carangola. Um abraço pra galera da região lá de São João do Manila Sul, divino, fervedouro aqui, carangola, que citamos o nome agora aqui. Um abraço pra galera toda, hein? Um abraço pra toda a galera. E como a gente não vai gravar até Miradouro e Muriáé, um abraço pra galera de Muriáé, de Miradouro, Leopoldina. Um abraço pra todos. Toda essa região que pertence aqui ao circuito Serra do Brigadeiro, né? É. Galera, eu procurei ontem ali até ver se tinha uma locadora de carro ali, ali em São João do Manila Sul, ali. Eu ia pegar, ia alugar um carro pra ir dar uma passeada por essa serra aíada aí. Mas só tinha lá em Miradouro, né? E eles não vinham trazer ali. Daí ficou difícil, né? A gente ia aproveitar, né? Ia dar uma passeada, né? Mas tá bom, descansamos. A gente cansou de tanto descansar. Né, amor? Uhum. Queria, por toda a lei, sair e andar por lá. Quando chegamos no meio do caminho, já tava fervendo o radiador. Ela disfarçou bem antes. Ainda que dizia, ela queria voltar até, mas não sei se era verdade. Ah, eu queria, eu não sei que eu não quis. Aham. Não sei se é verdade. Acho que ela não quis dar o braço a torcer. Aí, acho que, daí a hora que nós tava voltando, ela falou, ah, então vamos voltar até, então, né? Ah, vamos, vamos sentar ali na praça. Vamos sentar ali na praça, ali. É, eu falei, aham, sei que é eu que não quer voltar até. Ainda bem que a gente sentou lá na praça, daí o rapaz achou a gente. É, logo, logo, o rapaz chegou lá. Eu vou passar rapidinho, né, os municípios, né? Quase. Limite de municípios fervedouros, São Francisco do Glória. Ah, é, então. Um abraço pra galera de São Francisco do Glória também, pra não dizer que não falei das flores. São Francisco do Glória. Aqui é onde tem aquele rio sinuoso, né, Lu? É. Aquele rio que vem fazendo curva pra tudo que é lado, né? Acho que é o rio Glória, se eu não me engano. Aqui é o rio Glória, se eu não me engano. Tá bem suja a água do ouvido, né? É, deve ter chovido, né? É, mas ele sempre teve uma água meio marrom mesmo. Meio amarronzada. Casa do merro. Olha as casinhas de abelha, né? Aham. Apicultura. Mas então era isso, galera. Só pra dar uma atualizada também, né? Na viagem. Estamos vivos e bem, graças ao Criador. E... Vamos que vamos aí, tá bom? Então já sabem, o próximo vídeo ali vai ser só pra... Vai ser só pra mandar um salve pra aqueles que estavam meio atrasados ali, tá bom? O vídeo não vai... Eu não vou nem monetizar o vídeo. Um abraço pra vocês. O Criador abençoe. Ótimo sábado. Ótimo domingo, né? Ótimo começo de semana aí. E até mais tarde aí, galera. Se inscreva no canal e deixe seu like aí e seu comentário, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, galera. Um bom sábado. Um bom início de semana. E Criador abençoe cada um de vocês. E até mais. E até. E até. E até.